Um aumento de 15% de todos os salários dos profissionais do SNS a partir do primeiro dia de 2024 e incluindo os médicos internos. Este é um aumento transversal que permite de alguma forma que os profissionais de saúde recuperem poder de compra que foi perdido durante os anos da inflação e que consiga também atrair profissionais para o SNS e reter aqueles que neste momento se encontram já no Serviço Nacional de Saúde.